Música Você trouxe o abril do João Denoni então, um empate em 0x0 com a 0x0, bora lá Oi Denoni, boa noite O jogo foi importante para o Marigá Com a volta de jogadores Também, o Miradinho, o Ronald Mas o time atacou Mas não conseguiu finalizar Passos importantes O que você acha que faltou Para vocês conseguirem marcar o gol E marcar um ponto importante Para vocês aqui dentro de casa? A gente tem que ser mais efetivo Nós temos se cobrado por isso Nós temos criado Isso que é um ponto importante Mas nessa série D Como tem bastante jogo brigado Os times são bem treinados, fechados Nosso grupo está bem bolado Então nós precisamos ser mais efetivo Temos criado as oportunidades Então a efetividade tem que melhorar Isso que a gente tem se cobrado Porque nós vamos classificar E na hora do mata-mata A gente não pode deixar isso acontecer Então a gente tem se cobrado isso Porque vai chegar momentos Que a gente não pode falhar Então agora temos mais duas decisões A gente tem que ser mais efetivo Aproveitar as oportunidades Para levar um jogo um pouco mais tranquilo Para a gente Bom, as últimas duas partidas Você vai ter que ir para o Lugiar E depois com o 15 O 15 hoje ganhou O Crack Surpreendeu um pouco ele Como é que você avalia Esses dois últimos desafios Que vocês tem que ir na frente? Isso mostra que o nosso grupo Está tudo embolado Hoje o Cascavel já está fora da competição Mas foi um time que brigou Do começo ao fim com a gente Lá contra o Operário também Uma equipe que nos causou dificuldade Tivemos o gol ali no final Então isso mostra que o nosso grupo É bem complicado Então a gente não pode dar brecha A Ferroviária também perdeu Confronto direto E vai ter mais um confronto direto com a gente Então a gente tem encarado O nosso retorno como decisões Como confronto direto A gente tem ido bem nesse quesito Hoje deixamos a desejar E nos definir efetividade Mas a gente tem encarado como final Tem mais dois jogos aí Para a gente já entrar mentalizado Que a partir de agora São mata-mata Para que a gente possa alcançar O nosso objetivo Quanto antes de classificação E já se preparar para o mata-mata Mas parece um pouco Essa questão, por exemplo Se o seu jogo Esteu muito importante Hoje no Bayern E aí A gente fica frustrado Fizemos um bom jogo Mas a gente peca na efetividade A gente tem criado Algumas oportunidades Boas e claras É frustrante A gente fica bastante chateado Porque o mais difícil a gente faz A gente tem controle do jogo A gente teve as melhores oportunidades A gente tem esbarrado Às vezes no goleiro E às vezes esbarrado Às vezes Um pouquinho de capricho a mais Então A gente fica chateado também Mas Trabalhar Amanhã a gente já tem O pessoal já vai treinar A gente tem treinado Esse cobrado para isso Porque Na hora decisiva A gente vai fazer Eu não ligou a noite Uma senhora Não se estiverem Eu estava perto do lance Após que colocou Duas vezes A tradição E insistiu No entrar E se interesseia Isso aí Dá para acreditar Na falta de sorte Talvez Você acredita nisso E notadamente Tem jogadores Lirando passos Que normalmente não erram Dá para colocar na conta Quem sabe Da situação Do gramado Para poder É Dois pontos O que a gente fala Numa hora dessa A bola bate Duas vezes na trave A bola bate embaixo Ali perto da linha E não sobra para ninguém Fazer o gol A gente Não tem muito o que fazer A gente estava no lugar certo Falta capricho Não sei Um pouquinho de falta de sorte Talvez Mas Num momento como esse A gente não pode errar Então A gente tem se cobrado para isso A gente até falou Com A direção Ali O campo está um pouquinho Um pouquinho seco Depois eles molham um pouquinho Dá uma equilibrada Mas o WD já teve muito melhor Mas o pessoal está cuidando disso A direção Já tem conversado com a prefeitura Tenho certeza De que para a próxima rodada Vai estar bem melhor E não é um fato Que atrapalha não Isso aí é Do ocorrer da partida mesmo A gente tem as melhores oportunidades Não faz o gol Isso vai causando A sociedade Tanto na torcida Quanto na gente A gente quer acelerar Quer fazer o jogo A gente quer buscar O gol A gente acaba às vezes acelerando Um pouquinho o jogo Na hora errada Aí a régua um pouquinho Passa ali A bola aqui Um pouquinho ali Mas Tem alguns campos aí Contra operado lá É bem pior A gente também joga Isso aí faz parte Os erros vão acontecer A gente tem Se cobrado Se falado De que errar Vamos tentar de novo Então a mentalidade é essa A gente tem se ajudado E nós estamos Em uma crescente boa Tenho certeza de que Tem coisas boas para nós aí Depois que você entrou Na tua volta Deu estabilidade ali No meio Inclusive segurança na defesa A defesa inclusive hoje É a segunda melhor defesa De todos os 64 times Que disputam esta série D A minha pergunta é essa O que vocês podem fazer Para melhorar esse ataque Que é um dos piores Da mesma série D É foi o que eu Acabei de falar É efetividade Nós temos criado oportunidade Quanto o craque Teve um lance parecido Que o goleiro pegou Sobrou E não tivemos a chance E esse jogo A gente acabou perdendo aqui Foi a nossa derrota Aqui no WD Depois na reta final E teve vários outros jogos Que a gente teve oportunidade De fazer dois Três E não vai E aí acaba tendo dificuldade A nossa defesa é sólida Porque o ataque também ajuda Então a gente tem se cobrado Para a defesa ajudar também Hoje o Iago teve a chance Na bola parada A gente tem que caprichar também Para o pessoal de trás Ali para nós também Ajudar o ataque nesse quesito Mas é uma coisa De que a gente tem treinado Se cobrado A gente sabe que tem que melhorar Porque estamos criando Então Ter os pés no chão também Treinar É o que a gente tem que fazer agora Não adianta mais lamentar Porque não vai dar Para a gente fazer um a zero agora Treinar Para que sábado A gente tenha essa efetividade Um pouco melhor Para que a gente tenha um jogo Mais tranquilo Porque a gente tem brigado Do começo ao fim Isso desgasta muito o time Então A gente tem se falado nisso Para que tenha um jogo Um pouquinho mais tranquilo Para a gente já fazer logo Quando eu tenho as oportunidades Para que a gente possa respirar um pouco Ter um jogo mais tranquilo Mas na série D Não está tendo não Então a gente tem Estamos bem preparados para isso E vamos encarar como duas finais Para a gente classificar logo Valeu Obrigado Eu acho que é de consenso O Danime Que o Maringá falha muito Nas finalizações dos ataques Ele teve a chance de escalar E a liderança do grupo Do grupo 7 Nesse jogo de hoje Tem dois jogos difíceis Os últimos dois jogos Da primeira fase O que pode ser trabalhado No Maringá Para ele enfrentar Esses últimos dois adversários Com mais tranquilidade Com mais chances De marcar os gols E arrecadar os pontos Que precisa Nesse finalzinho Boa pergunta No meu modo de ver Existem duas situações Quando você não cria E aí você não faz E a outra é quando você cria E não faz E a gente tem pecado nisso Nós temos criado As oportunidades de gols E a gente não tem feito Os gols Que nós estamos criando E isso Desde o início da competição Tem acontecido Não é por falta de trabalho Pelo contrário Nós estamos trabalhando Muito essa parte A gente trabalha muito No último terço As coisas acontecem No treinamento Aconteceram em outros jogos Nessa série de ano Principalmente no nosso grupo São poucas as oportunidades De gols Você pode pegar Todos os jogos São poucos gols Que acontecem Quando não sai empaque Mas nós temos que trabalhar Bem forte essa semana Para que a gente possa ir lá E buscar esses três pontos Fazer os gols Se houver oportunidade Para que a gente possa sair Para a vitória Assim Não, aparentemente não, parece que não entrou Teria uma outra tônica, seria uma outra circunstância Se aquele gol tivesse saído, porque o jogo ficaria um pouco mais aberto Predito que com as outras oportunidades, com a zero de frente Nós teríamos até mais tranquilidade para finalizar e fazer o segundo gol Não aconteceu, feliz por ter tido um volume muito bom no primeiro tempo No segundo tempo a gente caiu um pouquinho na questão de volume Na entrega nossa, mas é um resultado que faz sim um gostinho de derrota Porque hoje estava tudo propício para uma vitória, a estreia do Miranda Estádio lotado, torcedor fazendo a parte dele E nós deixamos de ganhar Não tirando o mérito do Cascavel, que veio aqui para buscar a vitória também Dificultou bastante a nossa vida, mas no meu ponto de vista nós deixamos de ganhar Sobre a estreia do Miranda, o senhor faz uma avaliação sobre a estreia Eu achei que foi uma boa estreia, o Miranda é um jogador que entrega com muito volume, muita força Hoje eu notei ele um pouco ansioso, quando as coisas começaram a não dar muito certo Mas faz parte também, é um menino que se sente em casa Queria mostrar para ele mesmo, para todo torcedor que veio assistir o jogo Que ele tem condições de voltar a ser aquele Miranda que saiu daqui, que nos deixou e retornou agora Então acho que faltou um pouquinho, ele foi um pouquinho ansioso Mas eu fico feliz pela estreia dele, reestreia dele E da maneira como foi dele também dentro do campo A questão, o senhor saiu Quando o Alemão se machucou, teve que me dançar Como o senhor ali? Era uma substituição que nós não esperávamos naquele momento Mas o Júlio é um jogador que chegou, já entendeu aquilo que a gente quer Está pronto para jogar O Alemão também vinha atravessando um bom momento É um jogador que nos ajudou bastante E aí teve a infelicidade, ninguém quer trocar, fazer uma substituição Principalmente no primeiro tempo por conta de lesão Atrapalhou um pouquinho, porque a tônica para o segundo tempo Na questão de trocas, a gente perdeu um ato Mas eu acho que o Júlio entrou, entrou bem Teve oportunidade também, mas faz parte, é fatalidade de futebol Lesão, né? Não deu, não sabemos ainda Vamos esperar a avaliação do Júlio Dois jogos contra o Cascavel, dois empates Quem vê o 0x0, não pode reclamar de você que você não colocou atacante Aliás, pelo contrário, você encheu de atacante no segundo tempo Só que curiosamente, a equipe produziu mais no primeiro tempo Parece assim, quanto mais atacante, menos produção Ou não, está faltando municiamento Olha, nós atacamos nos dois tempos É que no primeiro tempo nós tivemos um volume mais direto ao gol Eu não lembro quantas finalizações foram E no segundo tempo nós pecamos na tomada de decisão Então se de repente a nossa tomada de decisão no segundo tempo fosse mais precisa A pergunta não seria essa, seria que a gente finalizou bastante De repente eu não fiz, eu teria feito o gol Então acho que no segundo tempo eu abri mão de um volante de contenção E coloquei um atacante, colocamos o time para frente Porque nós sabíamos que era importante ganhar hoje E nós fizemos de tudo para buscar essa vitória Não aconteceu, as substituições não surtiram o efeito que nós esperávamos Acontece também, agora não dá mais para lamentar Temos que ir contra o ferroviário para buscar esses três pontos Vamos lá, buscar os três pontos Temos que respeitar o adversário Nosso grupo continua embolado Não pode ter descuido Hoje uma vitória nos deixaria muito mais tranquilo Não aconteceu, faz parte do futebol Não foi da forma que nós queríamos Mas nós temos que ir lá e buscar Porque nós temos totais condições também de ir lá e buscar esses três pontos Já respondeu essa última, foi boa É? Porque você estava me olhando assim Gente, obrigado, desculpa, tá?